Ari acredita que Brisa está morta e se desespera. O que é que eu fiz? No capítulo desta quarta-feira, Ari irá se culpar pelo sumiço de Brisa. Preocupada, Brisa decidiu ir atrás do noivo, mas acabou sendo perseguida no Maranhão e presa ao lado de Oto. Sem notícias, Derma, Ari ficará desumado. De volta ao Maranhão, Ari irá amamentar o desaparecimento de Brisa. O que é que eu fiz? O que eu fiz? Dirá Ari para si mesmo. Sem notícias de Brisa, Ari tomará uma decisão arriscada. Vou voltar para o rio. Não estou aguentando ficar naquela casa sem ela. Andar aqui pelas ruas da gente sem ela, dirá Ari. Já no rio, Ari se mostrará sem esperança de encontrar Brisa e irá desabafar com Dante. Ela não está mais viva, professor. O senhor não precisa disfarçar para mim, amamentará Ari. Kiara coloca a vida de Ari em risco. O casal se encontrará para ser por acaso. Ari, que está de volta ao Rio de Janeiro, depois de procurar por Brisa no Maranhão e sem esperanças nenhuma de encontrar a noiva, Ari está obstinando e vai voltar ao rio. Quando menos esperar, vai reencontrar Kiara. Ainda babado pelo sumiço de Brisa e acreditando que a noiva possa estar morta, Ari estará a caminho cabisbaixo pelas ruas do rio, caminhando, quando de repente Kiara, por sua vez, virá com o carro em sua direção e freará a tempo de um atropelamento. Não enxerga, não, idiota, gritará Kiara. No susto, Ari virará de frente para Kiara e os dois vão se encontrar novamente. E aí, pessoal? Estão gostando do resumo? Estão curtindo a novela Travessia? Se quiser ficar por dentro de tudo o que rouba, já se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Até o próximo resumo, pessoal!